E aí galera, bem vindos! E aí galera, bem vindos amalucas piradas, estamos no SeaWorld hoje! SeaWorld convidou a gente para o Natal daqui! Tem uma festa super bonitinha, tem comida, tem um monte de coisa legal e ó, temos direito a comidinhas! Evento The Media! Então bora ver como é que vai ser, partiu! É claro que ele não está perdendo tempo! E o que é isso? Purê? É um purêzinho, um negócio de legume! É cranberry? Parece! E é óbvio que você gostou! É claro que você gostou! Bem gostoso! No verso do nosso crachá tem o schedule, o calendário de shows, de 6h30 até 9h30, ó! Quase que de meia e meia hora tem um show diferente! E tem a Shamu Christmas Miracles, 9h30 que é o que encerra! Ó, legal, ó! Vem dizendo que serve em cada ponto desse, ó! O legal é que você já pode ir direto nos que você gostou! E você pula os que estão servindo coisa que de repente você não curte e tal! Interessante! Estamos nos Estados Unidos! E é óbvio que vai ter uma lojinha, claro, né? Ali na saída das fotos dos personagens é claro que tem uma gift shop, óbvio! E ó, chapéuzinho do Rudolf, pijama do Rudolf, tudo do Rudolf, pelúcia! O pessoal se amarra! Penduricalho de árvores de Natal, ó! R$12,99! Eu quero isso! Ah, aqueles colares que eu amo! Beijo na Dollar Tree, tá, gente? Só pra riso, ó! Um dólinho! E custa R$9,39! É, óbvio que nos parques vai ser mais caro, né? É, óbvio que nos parques vai ser mais caro, né? É, óbvio que nos parques vai ser mais caro, né? E aí, óbvio que nos parques vai ser mais caro, né? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Isso aqui Que vocês acabaram de ver Foi o Santa's Base Camp Muito legal Máximo lá dentro Dá pra ver os animais muito de perto Tudo muito bonito A ambientação maravilhosa Adorei Cara, que bonitinha a cidade inteira As picapes paradas, os carros parados Olha, tem uma ponte Que maneiro, vai até lá atrás SeaWorld, como sempre, convidando a gente para os eventos Os eventos são muito legais Toda hora que a gente vem, a gente se amarra, principalmente nas comidas Então é isso, se vocês curtiram Não esquece de se inscrever aqui no canal Comenta aqui embaixo se você já veio Do Natal aqui, do SeaWorld, do Busch Gardens A gente já gravou o do Busch Gardens Para vocês, é demais Procura aqui nos vídeos antigos E não paga parte, é tudo incluso no ingresso do dia Que porra, né? Então é isso, gente Se inscreve aqui no canal para não perder os vídeos novos Dá o seu like, deixa o seu comentário Até o próximo vídeo Beijo